O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento do Ministério do Turismo que identifica as necessidades de investimento e as ações de promoção de cada região turística do país. Esse instrumento precisa ser atualizado constantemente para que a destinação de recursos e as políticas públicas voltadas ao setor sejam eficazes. Para que tenhamos um instrumento de gestão efetivo, é importante que estejam no Mapa somente municípios turísticos ou impactados de alguma forma pelo setor de viagens. O órgão estadual de turismo é o responsável pela atualização do Mapa em seu estado. Para apoiar essa tarefa, o Ministério do Turismo desenvolveu um sistema para a inserção dos dados dos municípios. O Mapa agrupa os municípios por regiões, reunindo os que estão mais próximos e tem características similares ou complementares. Pode ser um aspecto histórico, cultural, econômico ou geográfico em comum, por exemplo. Só podem se cadastrar municípios que possuam um órgão responsável pelo setor turístico e dotação orçamentária para investimentos no setor. Para efetivamente contribuir com o desenvolvimento do turismo, cada município deve saber exatamente qual é o seu papel na região turística. Se o seu município atende aos requisitos, procure o órgão de turismo de seu estado. Em caso de dúvidas, em nosso site é possível ter mais informações sobre o Mapa do Turismo Brasileiro. Ministério do Turismo. Em sintonia com os novos tempos. Ministério do Turismo.